Que fogo é esse, filho? Não olha pra dar cara não Na casa e entrada da escola que eu arrebentei com ela Dois dois pra te foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho da Portiane 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 DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Que fogo é esse, filho? Não olha pra dar cara não Não olha pra dar cara não Não olha pra dar cara não Fogo é esse, filho? Olha pra dar cara não Na casinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Dois dois pra te foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho da Portiane Lá vai pirocadão, no grelho da Portiane Lá vai pirocadão, no grelho da Portiane Amém.